O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para cursos técnicos voltados para quem pretende concluir o ensino médio e ainda, gente, ter uma formação em um curso técnico. Atenção, viu, gente, porque as inscrições seguem até a próxima semana. Termina no dia 4 de novembro o prazo para inscrição em alguma das 360 vagas ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. São oportunidades em cursos técnicos integrados na educação de jovens e adultos, o Proeja, para quem concluiu somente até o ensino fundamental, além de cursos subsequentes, voltados aos alunos que concluíram o ensino médio. As vagas estão distribuídas em seis municípios do estado, incluindo Três Lagoas. Para o campus daqui, a oportunidade é para o curso de administração e estão disponíveis 40 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 4 de novembro pela internet, na página do candidato. Já os cursos serão ofertados também de graça na forma presencial, a partir do primeiro semestre de 2022. Além de Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Naviraí ofertam vagas para moradores que possuem até o ensino fundamental. Naviraí e Corumbá possuem vagas para o curso de manutenção e suporte em informática. E a administração também é ofertada em Dourados. Já os candidatos com ensino médio completo podem obter uma formação técnica nas áreas Agricultura, em Ponta Porã e Naviraí, Marketing em Dourados, Isotecnia e Nova Andradina. De acordo com o IFMS, o aluno tem, ao final do curso, formação para o exercício profissional na área escolhida. A previsão é de que as aulas se iniciem no dia 7 de fevereiro do ano que vem.